Você aí, se lembra do zagueiro Dedé? Revelado pelo Volta Redonda, Dedé chegou ao Vasco em 2009 e demonstrou desde cedo o potencial para jogar na Europa e jogar pela seleção brasileira. Em 2013, Dedé foi vendido para o Cruzeiro pelo fato de o Vasco precisar de dinheiro e se deu bem na raposa, vencendo por dois anos seguidos o Brasileirão. Dedé se lesionou no fim de 2014, mas foi voltar a jogar consequência só em 2017, quando retomou seu bom nível e ajudou o Cruzeiro a vencer por dois anos seguidos a Copa do Brasil. Em 2019, Dedé fez parte do time do Cruzeiro, que caiu para a Série B e ficou marcado como um dos líderes da panela que mandava e desmandava no time. Após a queda do Cruzeiro e novos problemas com lesões, Dedé ainda entrou na justiça contra o time mineiro até conseguir sua rescisão. Taxado de ingrato, ele jogou em 2022 por Ponte Preta e Atlético Paranaense. Agora em 2023, aos 34 anos, Dedé está sem clube.